Salve a nossa Senhora da Glória Nós cantamos aqui em Teu louvor Estarou Mãe da Trajetória Que nos leva à mansão do Senhor Nossas almas em prece piedosa Hoje vem Virgem Mãe implorar Fazer que lá na pátria agitosa Reunidos possamos Te amar E no rino imortal venturoso Contaremos eterna vitória Repetindo em transporte ditoso Salve a nossa Senhora da Glória Sovam sobre essa terra querida Tuas bênçãos de mãe padroeira Sobre a igreja e luta reída Ser Maria fiel medianeira No Teu reino celeste, ó Maria Nossos rogos atende também Junto a Deus lá no Teu céu Hoje em dia Gozaremos para sempre amém E no rino imortal venturoso Cantaremos eterna vitória Repetindo em transporte ditoso Salve a nossa Senhora da Glória Música 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 Amém. 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 Amém.